Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o Algo Acurado, jornalista, consultora de imagem, colunista do UOL. Agradeço muito, Algo, você ter aceito o meu convite. A primeira coisa que eu pergunto para você é uma coisa mesmo de carreira. Como foi a passagem de jornalista, especialmente na Rede Globo, há cerca de 15 anos, para essa área de consultoria de imagem que é vinculado não só à política, claro, mas também ao mundo empresarial. Olha, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com você, com o seu imenso público. Olha, foi orgânico. Quando eu saí da televisão, havia uma crise, que foi uma crise da Enron, e algumas pessoas me ligaram, falaram assim, que eram ligadas a consultorias de empresas, falaram assim, olha, Alga, você não quer ajudar nesse processo da imagem? Eu falei, mas a Enron tem ativos no Brasil? Tem. E aí eu falei, mas eu não entendo nada disso. Eu falei assim, entende sim, você trabalhou tanto tempo em meio de crises, em meio de grandes confusões, você entende. Então, o desenvolvimento foi sendo feito na medida em que eu fui entendendo como o outro lado do balcão, como a gente diz, jornalismo, funcionava. E foi natural. Com essa experiência grande, quase de muitos anos, de algumas décadas em televisão, em jornal, você aprende a perceber como a notícia se constrói, como a seleção da informação é feita e como aquilo gera impacto. E o meu trabalho foi, então, de ajudar algumas pessoas, lideranças empresariais, políticas, etc., a perceberem o alcance daquilo que elas falam e assumirem responsabilidade pelo conteúdo do que dizem, associado, evidentemente, com aquilo que elas fazem. Então, foi uma transição que me pegou sem que eu fizesse uma escolha consciente e que acabei entrando nisso quando houve o apagão, etc. E fui, de repente, descobri que eu era consultora e não tinha nada programado para isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Em campanhas presidenciais, você acabou sendo procurada por candidatos como Lula, Fernando Haddad, Aécio Neves, Dilma Rousseff, se não me engano, também. Como é que é isso? O candidato procura e qual é o seu diálogo com o candidato? Você já os conhecia, eu citei quatro. Como é a conversa? É uma espécie de orientação sobre como fazer? Alguns têm longa experiência política. O caso do Lula, que já tinha desde a história dos anos 70, da vida sindical. Outros eram muito... tinham pouca presença na cena política. O Fernando Haddad não se compara com a presença do Lula em termos históricos. Como é que fica? Como é que esse contato, como é que foi esse trabalho? Por favor. Olha, isso aí foi... Eu não conhecia nenhum deles. Eu conhecia pessoalmente. A Dilma eu conheci quando fiz um trabalho com o Lula e sempre foi em contexto em que eles precisavam começar a participar de debates ou de entrevistas e o marqueteiro fica muito focado na produção de programas, em estratégias globais da campanha e faltava alguém que não fizesse o trabalho de assessoria de imprensa, que eu não faço, mas de ajudar o candidato a pensar sobre as narrativas do dia e de tal maneira que possa construir numa forma que aquilo seja compreendido de uma maneira adequada. Então, meu trabalho sempre foi um trabalho de encher a paciência do candidato e fazer um pouco o trabalho do advogado do diabo, tentando sempre buscar uma narrativa que seja consistente e coerente. Eu não vou dizer o que ele deve ou não deve falar, mas eu vou fazer a advocacia do diabo dizendo olha, isso que você está falando não faz o menor sentido, ou isso que você está falando desmente aquilo que você já disse. Eu faço esse trabalho e eu vou te confessar uma coisa, professor. Ao final da campanha, os candidatos querem me ver de longe, porque eu sou aquela pessoa que fala as coisas que normalmente ninguém quer falar, aquela pessoa que a minha função não é agradar, a minha função é fazer um pouco o exercício de reflexão sobre aquilo que está sendo falado e a maneira como está sendo falado. A senhora é faixa preta Aikido, não é? Eu me chamo de senhora porque o final não fica brava. Desculpe, você é faixa preta Aikido. Ficou célebre, entrou já no Andedotário Político, episódio de 2006, com o Lula. O porquê daquilo? O que aquilo significa? A gente que não é da área, quem nos acompanha, a sua ação, o famoso jogo, não sei se de braço, não sei como é que chama, o que aquilo significa para um candidato, é para destravar a fala, o que é aquilo? Explica, por favor. Olha, a gente aprende que o corpo ensina a cabeça, não é o contrário. Quando a pessoa tem algum tipo de experiência física, a partir de um entendimento de um conceito, mas quando é colocado na prática, aquilo parece que cai uma ficha. Então, eu uso o Aikido porque o princípio do Aikido é estabelecer a comunicação, é estabelecer o contato. Então, eu tenho, às vezes, que demonstrar que não adianta você querer usar força, não adianta você querer gritar, o que adianta é você fazer o gesto adequado, o movimento adequado para que a sua narrativa chegue no lugar. Então, às vezes, não vou citar exemplos, às vezes, realmente, eu tive que ser um pouco rude com algumas pessoas, porque a ideia fica muito clara na cabeça, mas o comportamento não é coerente com o que a pessoa fala. Então, tem que mostrar, não adianta você querer impor. O que adianta é você desenvolver, de fato, argumentos, visões para que o outro te acompanhe. E o Aikido me ajuda muito nisso. Quando faltam palavras, o gesto é fundamental. Então, no episódio, não é para entrar em casos não conhecidos do público, que é o de 2006, todo mundo falou o porquê daquilo. Você, por favor, só para repositar, estava conversando com o candidato, candidato à reeleição, só para lembrar quem nos acompanha. Eu digo isso porque o Ivan Lessa dizia, lá no Pasquim, faz tanto tempo, que a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15. Então, vamos sempre lembrar a quem nos acompanha. Ele era candidato à reeleição e aí, justamente, procurou algo a tal. Então, como é que foi esse episódio, especificamente? Basicamente, eu nem me lembro o contexto, mas esses exercícios, basicamente, eu faço quando alguém está tentando me convencer ou impor um ponto de vista e eu reajo, digo, não entendo, me leve para o seu ponto de vista, me conduza para o seu ponto de vista. E aí a pessoa, às vezes, tenta falar, tenta explicar ou tenta brigar. Eu falo, não, me leve, me leve, estou aqui, me leve. E aí é um exercício em que a pessoa tem que perceber se ela se coloca genuinamente em relação ao outro. Às vezes falam, me leva fisicamente. Se você não me levar, eu te levo. Então, você precisa descobrir uma outra força que não seja a força da autoridade, mas é uma força da comunicação genuína. Então, basicamente isso. Me leva, eu não consigo me levar. Se você não consegue me levar, não vai conseguir levar ninguém. Eu sou facinha, facinha. Ele ficou assustado? Não, eu acho que as pessoas já não se assustam muito, não. Ficam, às vezes, um pouco perplexas com o fato de ser uma abordagem tão heterodoxa. Mas fica muito compreensível depois o significado, que é, basicamente, você tem que abrir mão do convencimento pela força e pela autoridade, vamos dizer, hierárquica, política, e buscar um outro elemento para poder, de fato, influenciar a decisão das pessoas. Tem que ser honesto internamente, senão você não consegue fazer isso. O corpo fica duro, o corpo endurece quando você tem uma agenda que é meio oculta. Tem que ser transparente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não serei, evidentemente, candidato a nada. Parece a música lá do João Bosco e o Odir Blanc. Eu só lembro do passado mesmo, samba, plataforma, faz tempo. Eu não vou ser candidato a nada, meu negócio é batucado. Então, vamos pensar. Eu chego, eu sou candidato a algum cargo aí, qualquer, vai, do executivo. E vou procurar os seus servidores. Falo, olha, eu sou candidato, tal, partido X. Aí você começa a me questionar, você vai me perguntar, por exemplo, por que você é candidato? Não sei, estou chutando. Aí eu vou dizer assim, eu quero ser candidato. Geralmente, algumas respostas são muito óbvias, eu acho mentirosa, para ajudar o povo, porque eu quero dar o que eu recebi. Eu acho tudo isso mentira. É um teatro de oitava qualidade. E aí, como é que é esse bate-papo inicial? Que deve ser quando a pessoa... Quando você começa a conhecer mesmo a pessoa, porque você conhece só a figura pública, mas não a pessoa no tete-a-tete. É, geralmente eu quero saber como é que surgiu aquele desejo. E, geralmente, quando você identifica esse desejo e acaba sendo o insight que as pessoas têm, porque muitas vezes elas não têm a consciência plena do que as movimentou naquela direção. E, quando elas chegam naquele ponto, naquele momento em que ela fala, epa, que não é só uma conveniência partidária, quando ela vai além disso daí, aí ela consegue construir um discurso autêntico. E algumas pessoas, viu, professor? Já testemunhei, elas se surpreendem com a gênese daquela escolha. E, quando isso acontece, você, de fato, consegue fazer com que a pessoa desperte para um discurso que não seja o óbvio. porque, às vezes, tem pessoas que descobrem esse desejo, essa inclinação, em experiências muito primárias, na adolescência, na infância, diante de alguma situação em que... Mas até chegar nesse ponto de nível de consciência... E, às vezes, não. Às vezes, é assim. Eu quero poder, eu quero dinheiro, porque eu gosto de dinheiro. Então, não tem problema. Mas você precisa saber quem é teu mestre. Porque é o teu mestre que vai te conduzir no seu processo. Então, a primeira investigação é a que faz descobrir... Não, por que você quer ser candidata? Por que você se transformou num candidato? E como isso aconteceu? Isso aí dá um alívio muito grande para as pessoas quando elas descobrem, muitas vezes, que elas estão ali de fanfar com a Nice, que elas estão ali apenas como instrumento de um jogo político-partidário, ou quando elas têm um desejo, de fato, real, de fazer uma carreira que tem um impacto na vida de milhares, milhões de pessoas. Mas é chegar nessa crença. Exato. Claro, evidentemente, sem citar nomes, Olga, mas teve alguma pessoa que procurou no campo da política e você ficou decepcionada, que se achou que ele era o que ele não era na realidade? Claro, nós estamos falando da questão ética, você não vai citar nomes, claro. Mas já aconteceu isso de você falar assim, puxa vida, eu imaginava que ele era uma coisa, mas ele não era o que eu imaginava, para o bem ou para o mal? Olha, professor, vou lhe confessar uma coisa. As pessoas no ambiente público, elas são muito diferentes do que elas são nessas relações mais privadas. No final, no final, tudo se resume a seres humanos com muitas inseguranças, com muitos medos, com muitas insatisfações, com muitas dúvidas. Eu não encontrei até hoje ninguém que fosse totalmente, vamos dizer, completamente seguro, completamente resolvido. Nunca encontrei, essa pessoa não existe, eu não sou, ninguém é. Então, o que já me surpreendi foi com a ausência de empatia, com a ausência, com nível de consciência e nível de informação. Eu já me surpreendi, assim, não vou falar a palavra, já me surpreendi com a burrice. Isso eu já me surpreendi muito. Como assim? Já me surpreendi muito com o baixo nível de leitura, de referência. Isso eu já me surpreendi muito. E também já me surpreendi com a falta de conexão com a realidade. Você perguntar assim, como assim? Você não está vendo? Então, tem, às vezes, uma certa desconexão, uma fantasia do mundo, que na hora que você vai conversar, você fala que chá que ele bebeu, entendeu? Porque não faz o menor sentido o que está sendo... E, às vezes, sem poder chegar lá, às vezes não chega. Pode dizer alguma coisa? Às vezes não chega. Além dos quatro nomes citados, Lula, Haddad, Aécio e Dilma, eu vi que você também, quando ele era deputado federal, acho que ele estava no PSC, foi de tantos partidos, o Jair Bolsonaro, ele a procurou. Qual foi a sua impressão que, quando você o conheceu, na época ele era deputado federal? Eu me surpreendi muito com a ausência de empatia. Fiquei muito surpresa com a falta de clareza da importância do outro. Uma dificuldade muito grande de reconhecer a dor do outro, de reconhecer... Quando se tratava, por exemplo, da tortura, tratar com uma leveza, isso me deixou muito perplexa, como uma pessoa muito descolada da realidade. E até com uma certa, vamos dizer assim, barreira cognitiva, de uma certa dificuldade de compreensão de raciocínios mais abstratos. Aquela pessoa que talvez a comunicação devia ser feita quase que desenhando. Então, isso daí realmente... E realmente me procurou, eu tive a oportunidade de trabalhar durante um dia, foi na ocasião em que ele fez aquele voto pelo impeachment e fez uma ode ao símbolo do fanatismo, vamos dizer, da ditadura, e não compreendia por que a reação havia sido grande em relação ao comportamento. E aí eu quis entender como alguém não percebe o alcance daquilo que diz, que é a falta de noção. Não é a falta de noção, bem, professor, do que diz, porque aquilo é deliberado, mas de quanto aquilo pode causar no outro. É como se o outro não tivesse importância. Isso é realmente assustador. É assustador mesmo. Isso foi em 2016, quando ele, na hora daquele voto, faz a referência ao coronel Ustra, Carlos Brilhante Ustra, que chefiou durante cerca de quatro anos o doi-códia aqui em São Paulo, no antigo Segundo Exército, na Rua Tutóia, que é com todos aqueles horrores. Agora, sendo assim, a senhora que o conheceu em 2016, ele candata presidente em 18, dois anos depois, acabou sendo eleito presidente em condições muito particulares, que eu creio dificilmente vão se repetir, e aí começa a presidência da República em 2019. Mas, especialmente a partir da pandemia, início de 2020 até agora, e eu tenho acompanhado ali os artigos que você escreveu no UOL, sendo, pela sua interpretação, naquele momento, em 2016, não deve ter surpreendido nada a ação dele como presidente. É como se fosse uma continuidade, como se ele não tivesse aprendido nada de 2016 até 2020 e 2021. mas ele não chegou quase que num limite desse não entender o outro, mais ou menos no espírito do que você colocou? O sofrimento do outro, não ter essa relação, de que faz parte de um coletivo, de uma humanidade, que o outro é o seu irmão. E como é que mistura isso, até com o discurso religioso, porque o discurso religioso cristão, no caso, é em tela, tem a questão do outro, de se formar uma comunidade de iguais, desde o cristianismo primitivo. Como é que a senhora, você, desculpe, analisou, então, essa gestão agora do Bolsonaro? Eu acho que tem a questão pessoal, que é essa dificuldade individual, de compreensão, mas, junto disso, tem um pensamento que é um pensamento inspirado em Bannon, num tradicionalismo que é defendido lá pelo, não sei dizer se é filósofo teórico, o que é aquilo, e aquilo se constitui, de fato, numa linha de pensamento que eu não vejo nele como alguém que compreende, mas que aquelas instruções são filtradas. E eu acho que esse pensamento, ele está diluído na gestão, que é um pensamento que é do tradicionalismo lá, que busca lá referências em alguns teóricos que também alimentam as paranoias de Putin, etc., eles trabalham com conceitos de que você precisa excluir, criar uma bolha e o outro não faz parte. Então, essa história do globalismo, contra o globalismo, na verdade, é uma visão em que os meus pertencem ao grupo dos eleitos. E aqueles que não pertencem, eles devem ser banidos. A gente viu lá o auxiliar do presidente, o Felipe, sei lá eu do quê, fazendo gestos... Martins, acho que é Martins. ...com cumprimentos. Então, eu acho que ali, além da propensão individual para esse alinhamento, temos também os componentes de um pensamento que é estruturado e é filtrado à conveniência de um grupo que suporta, que orienta algumas ações do presidente da República. Não é tão gratuito assim, não me parece que seja. E toda a ação, mais passamos de 300 mil mortos, não assusta você ter um presidente da República que convive a impressão que dá, porque eu sou obrigado a acompanhar diariamente a conjuntura política e assisto, nas sextas, logo cedinho, a live de domingo à noite, quinta à noite, perdão, que é um horror, assisto por obrigação. É quase que um exercício, não é fácil, mas tendo a assistir. mas não assusta, porque a tranquilidade com que ele trata isso são quantos aviões? Se nós dividíssemos por, que é uma tragédia, um avião que cai com 200 passageiros, nós temos 300 mil mortos, são centenas e centenas de aviões. A forma tranquila com que ele convive com isso? É que é, de novo, acho que tem uma questão de barreira cognitiva e acho que tem um componente ali que precisaria ser mais investigado na área da psiquiatria, porque tem um componente comportamental que gera uma dissociação da realidade. Isso já foi descrito pela Elisabeth Kluber-Ross quando você tem os estágios de negação, negociação, primeiro negação, depois vitimização, depois negociação e depois, finalmente, aceitação. É um processo infantil, como a criança que põe a capa do super-homem, pula do telhado, achando que vai voar. Então, tem ali um componente infantil de negação da realidade. Se eu não aceito, se eu digo que não é, não é. da mesma maneira como o PED que sejam feitos novos formulários de contagem de óbitos, num desespero para reduzir o número. Então, eu mudo a realidade, eu mudo tudo, porque isso é um comportamento infantil, que também se associa àquela forma de se expressar com poder, com machidão. Isso é coisa de criança, isso é coisa de gente que não amadureceu intelectualmente, não passou pelos estágios de amadurecimento. Então, você tem ali uma coisa que é o que nos estarece é assistir aquilo, sendo dito com tamanha simplicidade, naturalidade, como se... Mas faz parte desse perfil, não só negacionista, que está lá muito caracterizado, mas também de uma infantilidade muito grande, que é a síndrome do avestruz. Se eu não olho, não está acontecendo. As coisas só existem quando eu olho para elas. É o que é assustador, de novo, eu não posso falar alguma coisa diferente disso. É verdade. Olga, você trabalha com gerenciamento de crise. Nós estamos vivendo no país a crise mais grave da história do Brasil republicano. É uma crise sanitária, uma crise econômica, política, uma crise social e é a mais longa e a mais profunda da história republicana. Você até usou a expressão, eu também sempre uso aqui, a questão de qual lado do balcão. Então, nós vimos um lado do balcão, que é o lado do poder executivo, o presidente da república e como ele está agindo. Vamos olhar o outro lado, que é um balcão muito plural. A sociedade brasileira, os outros poderes, não causou estranho, não causa estranheza a você, apesar da pandemia, que é muito grave, a reação muito tímida da sociedade brasileira frente a essa tragédia de mais de 300 mil mortes. O que está acontecendo conosco? Eu acho que tem várias coisas. Tem a questão do exemplo, quer dizer, também nós todos, como indivíduos, nós queremos negar a realidade. É muito difícil você lidar com uma tragédia desse tamanho. Então, se o presidente da república fala que não está acontecendo, eu me apego àquilo, porque aquilo me produz alívio também. Então, muitas pessoas, nesse processo de negar a realidade, estão procurando alívio, estão procurando não olhar. Agora, de novo, se você tivesse uma comunicação, um exemplo e ações que demonstrassem com clareza a gravidade da situação, as pessoas não iam poder esconder a cabeça debaixo do travesseiro, não iam poder se esconder. Então, eu acho que o nível de consciência é muito definido pela capacidade que eu tenho para me abrir para a realidade. Se aquilo é tão ruim, se aquilo é tão difícil, alguém me diz que não é, eu vou naquele que me diz que não é. e aí tem um núcleo de pessoas que negam os fatos, porque é muito doloroso, é muito doloroso você ter que olhar para fora e falar 300 mil mortos, mais de 300 mil mortos, pessoas estão sendo infectadas. Aí você olha na rua, gente sem máscara, dando tapinha, indo para a bar, porque eu não quero aceitar isso. E a realidade vai se impor de uma maneira ou de outra, está se impondo. e a prova disso é que o próprio presidente da Câmara anunciou em alto e bom som que acendeu uma luz amarela. O general Mourão fala, o número de mortes já passa do admissível, do bom senso. Então, algumas pessoas que estavam querendo encarar soluções milagrosas ou fantasiosas, falam, peraí, peraí, não é bem isso. Agora a ficha demora a cair, porque é muito difícil você ter que aceitar que você foi conivente durante muito tempo com práticas que não são aceitáveis. É muito difícil. Então, é melhor você falar assim, olha, não, a culpa não é minha, foi ele que falou que não era. E aí a sociedade, a gente que trabalha com responsabilidade olhando os fatos, a gente fica perplexo, mas tem autores que já estudam isso, que é o Factfulness, é um livro importante que mostra exatamente como a negação do fato hoje é sempre um recurso que se tem para lidar, para a gente se vincular a versões que nos acalmam ou que nos deixam mais a salvo daquilo que é a tragédia. É uma fuga, é uma negação. Agora, o papel das lideranças é falar assim, ei, como os pais fazem com o filho, olha, isso não pode, isso não pode, mas é isso que a gente está vendo, infelizmente, infelizmente. E deixa, assim que você apresente o cardápio, é só uma pergunta para 2022. se um candidato fosse lhe procurar um candidato a presidente, você vai falar só uma questão, não vai falar tudo porque aí não vou pedir isso, mas se um candidato fosse lhe procurar, olha, Olga, eu sou candidato a presidente da República, etc, tal, por causa disso, 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 daquilo, o que você identificaria para ele como fundamental? eu digo isso porque você combina duas coisas, consultoria de imagem e o gerenciamento de crises, e o Brasil vai estar com essas duas, vai estar confluindo essas duas coisas em 2022 como nunca na sua história. O que você responderia a esse candidato? Uma questão só. A questão central hoje que se coloca, professor, na minha avaliação, é a questão do compromisso democrático, é o compromisso de fortalecimento das instituições democráticas. Isso é o kit básico, quer dizer, como é que você enxerga a República, como você enxerga o futuro da democracia, qual é o seu compromisso, como é que você vê o papel dos vários, seja dos militares, seja do Congresso, como é que você vê isso? Descobrir o compromisso democrático, hoje, me parece que seja a coisa mais importante, porque é disso que se trata. O que se trata é, você tem uma ameaça institucional que vai sendo escamoteada e as rédeas da democracia, elas não podem se perder em discursos que inflamam vocações ditatoriais. Esse, para mim, é a primeira coisa. Depois, a questão neoliberal, liberal, isso e aquilo, é secundário em relação à urgência que se tem hoje, na minha avaliação, de você não comprometer aquilo que foi conquistado a tantas duras penas. Não podemos perder isso. Algo Acurado, muito obrigado mesmo, como eu apresentei de início, jornalista, trabalha com gerenciamento de crise, consultora de margens, colunista do alvo. Foi muito bom conversar com você, porque acho que muita gente que nos acompanha aqui no canal não sabe, não conhece, ouve falar, sabe, e de algumas histórias que eu fiz questão de colocar que você apresentasse, porque fica isso já meio no folclore político, lembrando os livros do Sebastião Neri, antigamente, folclore político. Então, uma figura. Então, você apresentar essas questões e ver como isso faz parte da nossa vida política, a sua leitura que você tem sobre o Bolsonaro, que eu acho que é muito importante, que nós estamos vendo esse momento tão grave, e esse olhar também para 2022. Portanto, agradeço muito de você ter aceito o meu convite. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer, obrigado a todos, e vamos nos cuidar.